Traição, sentimento de traição, valendo de uma metáfora e que vale a dizer a uma punhalada pelas costas. De fato, um sentimento que dói muito porque quebra o que até então era inteiro, a confiança. A traição, dependendo do tamanho dos estilhaços que restou da confiança, tende a levar a um maior ou menor investimento no sentimento de raiva e, por vezes, no de vingança, o que, sem dúvida, não alivia nem um pouco a dor. E não alivia porque, sem se dar conta, a pessoa investida de raiva e vingança estaria alimentando o ódio dentro de si, ódio que seria vivenciado como um ácido que, gradualmente, iria mais e mais proer e aumentar a ferida. Eu diria que, talvez, em um primeiro instante, o ideal seria a pessoa ir tocando a sua vida, apesar e com o sofrimento pela traição, pela decepção, solidão, desilusão, enfim, e digerindo os diversos sentimentos que, naturalmente, irão se agregar ao sentimento de traição. Eu acredito que, só dessa forma, pelo menos na minha experiência, respeitando o tempo interno de cada um de nós, é que a pessoa pode, gradualmente, criar condições para reavaliar o ocorrido e reavaliar o estrago sofrido, decidindo, assim, se seria possível ou não colar os pedaços com a cola do sentimento de perdão.